Um lendário guerreiro nórdico que sonhava que seu nome fosse lembrado por todos os tempos. Se liga aí que hoje nós iremos conhecer um dos mais antigos poemas da história, chamado Beowulf. Em um determinado momento da história onde hoje é a Dinamarca, existia um rei chamado de Hothgar. Rei esse que via seu povo ser atormentado por uma criatura. O terrível monstro a quem chamavam de Grendel, de tempos em tempos invadia o reino de Hothgar, destruía o que via pela frente e matava várias pessoas. Diversas tentativas foram feitas para tentar acabar com a criatura, mas todas sempre falhavam. Boatos diziam inclusive que o próprio Grendel havia amaldiçoado as armas dos guerreiros, pois nem mesmo a espada mais afiada conseguia feri-lo. Após anos sofrendo com essa situação, o rei Hothgar vê a chegada de um famoso homem que se vangloriava por já ter dado cabo de vários outros monstros diabólicos. O nome desse homem era Beowulf. Ele prometeu ao rei acabar de uma vez por todas com Grendel e, surpreendentemente, ele sequer queria a recompensa em ouro que Hothgar oferecia a quem matasse a criatura. Ao contrário da maioria dos homens, Beowulf não almejava riquezas como ouro ou prata. Ele tinha um imenso desejo em seu coração de ter seu nome ecoado por milhares de anos como um grande guerreiro caçador de monstros. Como Grendel aparentava odiar as comemorações que eram realizadas no salão de festas do rei, Beowulf então faz uma armadilha para ele, mandando seus homens cantarem e festejarem apenas para atrair a fera. Um detalhe, como Grendel não usava nenhum tipo de arma para atacar, Beowulf, como um bom guerreiro que era, resolveu enfrentá-lo com seus próprios punhos sem arma alguma, sendo assim uma luta mais justa. Como já era de se esperar, Grendel apareceu novamente no salão para fazer suas vítimas, só que dessa vez a vítima seria ele próprio. Beowulf trava uma luta feroz contra o monstro e acaba o ferindo mortalmente, arrancando um de seus braços e logo após isso, sai correndo para a floresta e sangra até a morte. Finalmente o monstro que assolava aquela região havia sido derrotado e o povo do reino de Hothgar poderia viver sem medo. Bom, isso era o que eles acreditavam. Grendel não era a única ameaça que espreitava naquela floresta, ele tinha uma mãe que era mais terrível que o próprio filho e ao ver o corpo dele sem vida na floresta ela foi tomada pelo ódio. Enquanto Beowulf descansava em outro local e várias pessoas comemoravam a morte de Grendel, sua mãe invade Helroth e faz uma verdadeira chacina. Lá ela também recupera o braço de seu amado filho que ficou no salão como uma espécie de troféu e após isso volta para a floresta. Todos ficaram surpresos ao saber que outro monstro vivia na região, mas a maioria não queria sair para caçá-lo. Todos já haviam visto muito sangue e por muito tempo, mas Beowulf era destemido. Ele então reúne um grupo de guerreiros que adentram na floresta em busca da mãe de Grendel. Após chegar em um lago repleto de serpentes marinhas e outros perigos, todos os companheiros de Beowulf se recusam a continuarem naquele caminho. Mergulhar naquelas perigosas águas era a única forma de alcançar a caverna subterrânea onde a mãe de Grendel estava. Beowulf então mergulha sozinho. Após enfrentar vários perigos, ele enfim fica frente a frente com a demoníaca criatura que acabara de perder o filho e uma luta brutal começa. Após um tempo, todos os soldados que haviam ficado para trás já tinham como certa a morte de Beowulf. Quando de repente ele retorna daquelas águas carregando consigo a cabeça de Grendel e anunciando que a mãe daquele demônio também havia morrido. Beowulf mais uma vez havia provado ser o poderoso guerreiro que tanto se falava, deixando sua marca como um herói caçador de monstros. Após comemorar seus recentes feitos, Beowulf decide voltar para seu reino. Agora em casa, ele iria passar um longo período batalhando com inimigos que se assemelhavam bastante com os monstros que ele costumava caçar. Eles eram as próprias pessoas. Sua região natal estava tomada por conflitos e viu boa parte de sua família sucumbir, inclusive seu tio que era rei. Como o herdeiro legítimo do seu tio também havia morrido, Beowulf foi então coroado como rei, prometendo reerguer seu povo e se envingar dos seus inimigos que haviam trazido tanto sofrimento para eles. A promessa de uma nova era de prosperidade foi cumprida pelo novo rei. Muitos anos se passaram e muitas batalhas foram travadas, concretizando ainda mais a soberania de Beowulf, que agora já era um velho rei que lembrava com saudades de sua época de juventude. Desde a morte de Grendel e sua mãe, não mais se ouvia falar de nenhuma outra criatura. Beowulf já se conformava há anos de que a Era dos Monstros havia chegado ao fim, mas boatos inquietantes tomavam cada vez mais a atenção do rei. Eles diziam que um enorme dragão estava queimando casas e matando pessoas. Após investigar a situação, Beowulf constata que de fato os boatos eram verdadeiros. Um dragão havia despertado de seu sono de dezenas de anos, supostamente irritado com um homem que havia roubado uma peça de ouro do tesouro que ele guardava. O dragão estava furioso e logo ficou claro que ele não iria descansar até que todo o reino ardesse em chamas. Mesmo com uma idade avançada, Beowulf sabia que deveria enfrentar a criatura e assim o fez. Junto com alguns homens, ele vai em direção à caverna que o dragão descansava e lá, após uma luta sangrenta, o dragão é morto. Infelizmente, Beowulf não sai ileso da batalha e acaba falecendo por conta dos ferimentos. Um final digno para o maior caçador de monstros de todos os tempos. O corpo de Beowulf foi queimado em uma embarcação conforme as tradições da época e seu amigo e guerreiro chamado Iglath é coroado como o novo rei. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Esperamos que todos os seus sonhos se realizem agora, nesse ano novo de 2022. Ah, não esquece de comentar aí embaixo, se inscrever no canal e também deixar o like no vídeo, beleza? O algoritmo do YouTube acaba melhorando o alcance de canais com vídeos que tenham muitos likes e comentários. Então, embora pareça bobagem, a sua ajuda nessa questão é muito importante pra nós. Valeu e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri